Vou te amar, a minha vida pra você eu serei, pertencerei a ti, minha bela Beatriz Salve galera, carinhos aqui para mais um vídeo no canal E nesse vídeo é um vídeo grande e especial, muito bacana vai ser esse vídeo Por quê? Porque depois de seis meses e um mês e meio jogando Mobile Legends Eu conquistei a minha Beatriz A caixinha veio pessoal lá na Tailândia E está aqui linda, a Montor me mandou Eu quero agradecer a equipe da Montor, a equipe da Mobile Legends Por mandar pra mim esse presentão que é a Beatriz, galera Eu conquistei ela jogando durante um mês e meio no evento Teve o campeonato M4, que foi um campeonato espetacular E eu consegui conquistar com esforços, dia e noite jogando Sendo top 2 da minha vila Sério, top 2, até chegar no top 1 e ser passado Mas vamos lá, vamos fazer aqui a nossa unbox Vou abrir aqui a caixinha e vamos ver como que está a embalagem Já vi que a embalagem aqui, pelo jeito, é bonita, linda Obrigado, Ana, minha assistente Obrigado, Ana, minha assistente Os agilete, os agiletes, né? Vamos lá Tadam! Minha linda Beatrix Eu sempre vou te amar Por tanto, minha amiga, vou te amar Essa aqui, gente Linda essa caixa maravilhosa A minha Beatrix A minha figurinha toda sonhada E vou fazer companhia logo, logo Com a minha outra bela gata Que um dia eu vou conquistar ela Vamos lá, então, abrir aqui Pra nós ver Como é que está aqui a nossa figurinha Já ali uma caixinha A caixinha está excelente Bacana Vai ficar no meu cenário também Que é um cantinho do meu cenário, né? Pra vocês que estão vendo aí Esse meu cenário novo Montadinho aqui com esforço Mas está aqui, pessoal Vamos lá, então Fazer aqui Linho demais Né? A caixa é bonita É as cores realmente da Mobile Legends, tá? Aqui está o símbolo do campeonato M4 Pessoal Esse ano No final do ano Vai ter a M5 Vai ter um figurinha de presente Não sei qual Mas vai ganhar Não é só participar Tem que ver os campeonatos Tem que jogar Tem que fazer as missões Pra poder conquistar Essa linda figurinha Maravilhada Vou então abrir aqui Nossa figurinha, né? Ai, ai Eita, um batulho de efeito demais, pessoal Opa Vamos lá, vamos lá Vamos ver agora como está Pessoal Já mostrando aqui A embalagem está bonita Bem embalatinha Tá? Vamos ver se vai ser Como eu machudei Eita, um batulho de efeito demais, né? Pronto! O que que veio aqui? Vamos lá Vamos lá Ver aqui o mini poço da Beatrix Vou mostrar pra vocês Vai estar em algum lugar No meu cenário Olha só O mini poço Eles amassaram o poço O mini poço da Beatrix Tá? O mané Para quem não conhece Isso aqui é o mané O que que é mané? Isso aí, gente É mané Manual A gente chama ele de mané Tá aqui Vamos só encaixar A cabecinha A mãozinha E a arma Ok Vamos lá Vamos agora ver aqui A embalagem Gente A embalagem está perfeita, viu? Vamos tirar isso aqui Mais fita Veio bem protegido Veio bem protegido Vamos lá Vamos cortar aqui Para não estragar O material Ponteudo E Devagarzinho Vamos lá E sai daqui Oh Oh Uau Rapaz Olha só, gente Que linda Que ela está Maravilhosa A minha Beatrix Vamos tirar essa parte Aqui também Opa Vamos lá Linda Gente Linda Agora Vamos lá Vamos pegar lá Com cuidado Cuidado Muito cuidadinho Se faltar A minha assistente Vai procurar para mim Aqui Não acredito que não Mas está aqui Gente do céu Que feliz Gente Que figure Linda Cara Linda Que figure Linda Gente Linda 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 demais Olha Olha só Olha só Eu podia ver se vocês Abrir o pacote Para mim Para me encaixar Vamos Meu Deus 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 Ah Isso aqui É ser Aqui Deixa eu ver Vamos ver A gente tem que procurar o mané Tá Olha só Tudo aqui é Ao vivo Ao vivo Vamos ver o mané Vamos lá Ele pede a minha Primeiro a coroa Vamos lá Primeiro a coroa Então Vamos fazer Vamos lá Vamos aqui então Colocar a Beatrix Para ela poder Estar funcionando Já coloquei a arma Vamos colocar agora A mãozinha da minha gada No que Vou pedir Ela em casamento Que é a minha gada Está aqui Gente Aliança de casamento Beatrix Eu te amo Nós vamos nos casar Vamos lá Corruzão certa Legal Não sei A parte mais alta Certo Pronto pessoal Está aqui A Beatrix Pessoal Linda Maravilhosa Para vocês verem Como ela está aqui Olha a perfeição Gente Dessa Figura Maravilhosa Digno É uma figura Perfeita É isso aí pessoal Esse é meu vídeo Um box Espero que vocês participem Do nosso canal Se inscreve Deixe comentário E vamos embora E me fala Se você quer jogar Mobile Legends No fim do ano Para ganhar uma figurinha Qual vai ser Não sei Gente Mas vai ser um filme bacana E está aqui a prova Gente Quanto eu paguei Nada Totalmente de graça É um presente Da Montor Que deu para os jogadores Que se forcharam Muito no evento Graças ao fruto Selecionado Eu não sei Pessoas que tem brasileiro Fazendo um box É o que eu digo Eu sou o primeiro brasileiro A fazer um box De um filme da Montor Mas de um jeito Agradeço a todo mundo aí Que está assistindo o vídeo Obrigado pessoal Beijo